É pra tá funcionando, né? Vamo ter. Ai, que susto! Achei que era você vindo na contramão aqui. Tá pra trás. Ué, você tá pra trás? Aham. Tô bem pertinho do C pra gravar o vídeo aqui. Deixa 200 por hora, de boa. De boa na cadeia, né? Que eu tô pisando. Ah, Mini Cooper. Ainda bem que não bateu aqui. Oxi! Mas passou o Super aqui bonito, viu? Hahaha. Ah, Mini Cooper. Ainda bem que não bateu aqui. Vai ver se passou pimenta no motor do carro pra correr distante. Ela tá de boa ainda. Credo aí. Olha o Supra. Vai bater, bateu. Tô só no acompanhamento aqui. Tentar passar ele aqui. Tentar passar ele aqui. Super nome de Zoom e Down. Errei. Horrível. Eu também. Estou no controle. É difícil. Você não viu no volante. Eu tô no teclado aqui. Vamos fazer uma volta na rotatória aí. Uh, vai descer. Tô acompanhando. Boa MTC. Não tem força não. Vai mais rápido que eu Nossa senhora Pega onde sai daí? Olha, olha Rachinha? Ih, carai Fui embora Aí é reta Rachinha pra ver quem aqueles 400kw tem Que os meus 800kw não tem Vamos Só arrumar o carro aqui Muito arrumadinho O Supra tá com satanás nos coros ali, bicho Tá acelerando sozinho Deixa eu ver se ele sai de segundo Sai Meio feito até a terceira Vem cá, Suprinha O Suprinha vai dar engolido nesses carros nossos Vamos nos sujar Ih, é o cara, rapaz Dó de pato Pode ir? Bora Vamos andando 2, 2 e a tração traseira Tá, vai Coloca a segunda e fica 60 por hora Vai, 2, 3 e foi O barulho do mundo acabando aqui Ih, o Supra Ih, ih Foi que esse carro tá cheatado aí, carai Tô batendo tudo Ah, bati, não valeu Bati de novo Na boa Ai, ai 330 e o Supra me passando Foda-se Tirei um pouco o pé pra você acompanhar Saí de 330 para 280, beleza? Beleza Só um pouquinho o pé Rodei Difícil aí Que o O carro sustenta 270 por hora De boa De oitava Mas tem que ir em todos os lugares possíveis Você não vê o que o Supra fez Aqui Chegou no final Cara, o volante é impossível fazer doit Meu roteador ejetou de novo Caralho Por que cair de cima do PC Essa Piru Uma hora ele morre Vou colar ele em cima do gabinete Ele vai ver Vini? Oi Ah, então tá funcionando Vamos de novo Bora Na chuva Bonito O Supra Vini É aí Ué Não é de cá não? Vamos arrancar? Sei lá É, a reta é aqui É, de novo Vamos 60 É difícil manter uma velocidade aí 60 Espera aí Muita mais Passou Aí, um, dois, três e foi Não sai que eu tava no pneu ainda Não é? Tá moiado Não é? Tá moiado Vou tecer Olha, eu vou frear pra fazer a curva Eu não faço não Vamos jogar uma marcha errada Tá quase cuspiu o motor pra fora Você tá distanciando Não vai não Tá o cara Na desumidade mesmo Nossa Nossa Vai tá O amigo do outro lado passando Nossa O amigo é dupla pirota, né? 210 Deu 210 ou 310? 210 Freio É, 210 não tem como, né? Que eu tô subindo a 270 Aí, freio a freio Nem freio tem Você não gosta dessa placa não, hein, bicho Ai, ai Deixa eu ver como é que tá o freio do meu carro Incandescente Obrigado, V6 Brincadeira saudável Brincadeira saudável Vai na frente, vai na frente Afunda o pé Alinha, né, primeiro Afundeu o pé Tem lógica não desse ômega tunadão aí, bicho Ó, rabiou Faz 330 por hora Também Eu tiro pendrive aí, na moralzinha Quando deu a sexta aqui, morreu, cara Tô de sétima, vou jogar o oitava daqui a pouco 377 o top Curva não tem Eu vi que faltou um pouquinho de curva aí Se zinhona, meu motor aqui vem sofrendo Dez por hora aí 320 19 e 20 Agora que deu 320 Fui reto Foda-se Não tinha como fazer curva Matei o minicupper Nossa, lancei o minicupper em óbito Eu tenho curiosidade pra ver esse carro aqui Que eu ganhei ele Nunca usei, quer ver? Um dojão de mil cavalos de drift ABC Um dojão americano Um dojão americano De drift ainda Doj viper Dá um ligue no dojão americano Cadê? Oxe Original assim É, olha aí Olha o barulho Mil tantos cavalos É louco Esse aqui é só de drift Eu vou alinhar ele aqui Vamos ver Tá porra O cara é durão, velho Meu Deus do céu É bom que o volante dele quase não vira É bom que o volante dele quase não vira Só fazer aqui Meu Deus do céu Acaba o mundo E não acaba a força Deixa eu ver um top speed dele aqui Vem cá, vem cá, vem cá Olha o pneu dianteiro aí Nossa Tanto que vira Caralho Deixa eu pegar um carro pra gente acompanhar Acho que esse aqui não tem um pingo de arrancado Nossa O barulho que faz o volante Vira normal Pera aí Agora não vai fazer mais Só que eu parei Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vai ser osso controlar Vai tomar um café com leite Ok, eu disse tal É, sei A altura desse trem Vamos caminhando Se afundar o pé aqui Distraciona Segunda Terceira Quatro Vamos ver Se a quarta vai Vai também Quinta Não é possível Olha, só tem quatro marchas E eu, hein Tem como controlar esse trem aqui não Tô com medo de afundar o pé Tô vendo a combosa original aí Ele tá já cansado Cortou já 320 cortando Beleza Do original Tem mais arrancado Mas não tem final Tá no corte Fome 320 por hora Foda-se Olha isso Meu Deus do céu 2x30 aqui Quarto E se eu consigo alongar o cano dela aqui Carros Tunar carro Hum Consigo, hein Opa Vamos ver se agora para de Catar cavaco Você vai levar um pau federal Nessa combosa, velho Ah, minha Deixa eu limitar aqui também Deixa eu Alongar mais O cara quer entrar aí no carro Convidei O cara toca uma guitarra ali, gente Bonito esse doge, viu? Nossa, você anda Tem andando É que tem andando Não, acho que não toca não Vai pisar, viu? Estacionando de quarta Terceira Beleza Tem um peijãozinho aqui Botando Não vai parar Cara, para de estacionar Para de estacionar Buçanha Buçanha Aí, parou Logo a andar Mas o que é isso aqui, gente? 370 por hora De quarta 378 Agora Não 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 Pego Não Deu para combizinha Maluca Esse aqui Ninguém pega não, hein? Pega aquele monster Lá Acho que esse aqui Dá para onde é aquele monster Lamborghini? Não A monster lá Aquela amarelona Ah, monster Monster Não sei falar o nome Meu Deus Eu te estacionei de quarta Quase 400 por hora Nossa senhora Nossa, bati aqui no pilar Boa Eu não lembro se o meu daqui Ele é tunado É? Você tunou para Para bater o top speed aqui Lembra? Verdade É Que marca que é? É o Lá no final, cara A marca que só ele tem Acho que é S Não sei Ah, é cara repetida não Qual é? Dei um Grimlin Ah, adicionei oficina ainda Para dar agradecer burro No meio de vender Dá um carro bom ainda Moralzinha Beleza Um pai de bota É, não achei não Lá no final, vim A marca dele Quer ver Carros A marca dele é Mosler Com M Ele chama MT900 Está entre a Nissan E a Morgan E o Mini Cooper Aqui Ah, é que o meu está com skin Por isso não está achando Nossa, mas que carro bonito Do cara aqui, viu Acho que eu vou torrar um dinheiro Num carro desse, cara O que? É um Voyage Quadrado Do Cor Cinza? Lindo, lindo Voyage Olha o bagulho de teto Vamos andando Para de cantar pneu Bussanha Pode ir Pode fundar o pé Bater Ignorante Nossa Eu nem entendeu Onde é que você foi Nem eu estou entendendo Estou em choque Bati O Voyage Américano Ficou parece ser um Celtinha 2006 Duas portas ainda Quase que deu uma bosta Ai ai Subindo a 350 Para o Mini Cooper Estou vendo Rodando aqui Licença Pô, louco Licença para o pai Ah, esqueci Nossa Senhora Legolado na China Eu vim olhando para o chão Eu dou um pau nesse rejeiro ali É um cacete Esse rejeiro Sofreu um pequeno acidente Vou pegar o meu DC Também Clube do Moser Moser Não sei falar onde Moser Moser Não é cãibra na língua Moser MT900 MT09 É melhor que tem Ando devagar Porque ando devagar E ando devagar Porque eu já andei Devagar Bora Tá, porra Caralho Caralho Ah, eu bati Eu vi Não, o rejeiro não entendeu nada Entendeu, nem sabe Mas não entrou Caralho, eu rosquei aqui É difícil controlar É até a velocidade No controle O volante é até de boa Cara Precê 451 no radar Esse rapaz que é meio cheatado Né? Bate de novo Pilar Está mal, hein Hummm Chegou um cheiro Na parada Aí Eita porra Não, vou no pecado Costa aqui Esperar o O cheiro Aqui Está virado No satanás Ali, bicho Olha o que encostou Ali do lado Vamos andar de vaga Na maciota Fala Afundou o pé Tchau Para você Então E o que que me dou Falou, caralho Estou enxergando nada Que eu sou Eu já tenho um fiestinha Da face da terra Também É boa Olha o que alcança O cheiro Alcança Olha o sacode Tá mesmo Alcança É 440 Por hora Nossa, bati com força Agora, viu Não, é a Ferrari Está aqui na cola Passaram no 12 Fui ajetado Coroi Difícil controlar De alta Nossa, o Ferrari Passou reto Olha o rockstar Nem sei onde é que eu estou Mas só rodando Mais rápido que esse aqui Só 599 Me arrependi amargamente De ter vendido O barulho do cheiro Não é bonito Oxi A Ferrari entrou ali Com tudo ali Ô, caralho Tá doidão É a 599? É, eu passei Ih, caralho Ih, o cara pegou Apelou, apelou Apelou Ixi Ixi, duas ainda Vamos andando Vamos andando Os cachos Sentou o sarrafo Vambora Supra Ferrari Escapeta 4 Aqui hoje Nossa, o Sousa Sousa arrombado Sousa arrombado online Caralho Esse racha Sinistro Sinistro Coitado do Sousa Supra Supra Desperdeu nada Olha o 599 Sumiu Fih As vezes tá bem tunado Fui embora Nossa, 460 aqui Bateu Bati Nossa Vou ganhar só quem bateu Não bati não Fih O pai O pai tá online Bati Só elogiar É muito rápido O tempo de reação do cara Não entende nada Nossa Onde fui parar Pô, esse carro anda demais Pisa, pisa ali Vou te dar uma ajuda Olha o Supra O Supra Não entendeu nada Ainda bem que você ficou invisível Ai Desinvisibilizou Meu Deus do céu Caralho Meu Mataram 5 famílias ali Bicho O pior é que aquele carro não Esse caminhão vai Desgranheira Tô 450 aqui É bem de boa 460 por hora E não pega Ela só abrindo Dizendo O que é melhor? O acelerador ou o freio desse carro? Opa! Bati muito devagar aqui, hein? Tô vermelho mil horas Né, o freio? Não sei como não Tá me ganhando aqui, bicho Tá 468, o cara me ultrapassando Cara, o cara começou a flicar, bugou Caralho, percebeu na live Eu fiz a curva, ele não fez não Eu fiz também Nossa, bati no carrinho aqui 451, cara Só que essa aqui tem bem mais controle que a Ferrari Cansei desse stop speed, tô tonto já É, eu tô... tantas coisas Fake news, pô Acho que vou sair Beleza, criança Mano, essa aí ia jogar uma hora enquanto...